Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês o ar-condicionado B-Split Frio LG. Eu gostaria de começar contando sobre a grande vantagem desse modelo, a combinação de duas evaporadoras para uma condensadora. Isso significa que são duas saídas com ar-condicionado, podendo climatizar dois ambientes diferentes, usando apenas uma máquina externa, o que permite um espaço muito mais otimizado para você. Quem mora em condomínio sabe das exigências quanto ao tamanho da condensadora. Por isso, o B-Split Frio LG é o menor do mercado, atendendo a regra de não exceder a altura do guarda-corpo da varanda, otimizando o uso dos espaços externos. Ar-condicionado e conforto são coisas que andam juntas, né? Por isso, o B-Split Frio LG conta com uma inteligência artificial integrada, que aprende seus hábitos e configura automaticamente sua temperatura favorita, direção e velocidade do vento. Além disso, o Wi-Fi integrado desse produto permite que você realize comandos de voz, assim você consegue controlar o seu ar-condicionado de onde quiser, a qualquer momento, através do Google Assistente, do LG Team e também, no nosso caso, Alexa. Ligar o ar-condicionado. Compre já o seu B-Split Frio LG, a marca número 1 em vendas de ar-condicionado no Brasil.